Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Ufa, tenho que consertar este ar-condicionado, continua quente aqui no laboratório. E hoje vamos falar sobre temperatura. Você deve estar achando estranho, pois já falamos sobre calor. É normal pensarmos que a temperatura mede o calor, mas na verdade são coisas um pouco diferentes. O calor é a troca de energia entre os corpos e é medido em calorias. A temperatura é como medimos o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Chamamos de escalas termométricas as formas de medir a temperatura e atualmente existem três escalas termométricas. A escala Celsius, em que o ponto de fusão da água é de 0 grau e o ponto de ebulição é de 100 graus e é usada na maioria dos países do mundo. A escala Fahrenheit, onde o ponto de fusão da água é de 32 graus e o ponto de ebulição é de 212 graus e é usada por países como Estados Unidos e Belize. E a escala Kelvin, na qual o ponto de fusão da água é de 273 Kelvin e o ponto de ebulição é de 373 Kelvin. É considerada a escala absoluta e é mais usada em laboratórios. Não existe um limite máximo de temperatura, mas existe uma temperatura mínima, o zero Kelvin, que é o estado de repouso absoluto de uma molécula. Repouso absoluto? É o que eu vou fazer agora! Descansar um pouco! Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí, quer fazer parte do time de alfabetizadores científicos? Simples, compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar mais pequenos cientistas!